No momento de medo e incertezas por conta de tudo que está acontecendo, você pode estar precisando de dinheiro para reformar sua casa, trocar o carro, ajudar um filho que ficou aí desempregado ou um neto, fazer de repente aquela cirurgia ou aquele implante nos dentes que custa caro e você vem protelando, vem adiando há um bom tempo. Essa notícia que eu vou te dar é maravilhosa. É para você, meu amigo aposentado, pensionista do INSS, Luas e BPC, que é aquela aposentadoria que não recebe décimo terceiro. Também é para você, aposentado que não tem mais margem. Por isso, essa notícia é muito importante, porque se você ganha, presta atenção, um salário mínimo, a Bonsim vai te emprestar até R$ 16.900. Hoje a Bonsim autorizou uma redução ainda maior na taxa de juros e está com uma força-tarefa para atender as primeiras 300 pessoas que ligarem agora. Mas atenção, tem que ligar agora no 0800-591-0124. Ou, mais fácil, aponte aí a câmera do seu celular por QR Code que está na tela. Você já vai direto conversar com a equipe da Bonsim no WhatsApp. Lembrando, são os 300 primeiros que entrarem em contato agora no 0800-591-0124. Porque nessa época de crise, ter dinheiro na mão é a maior garantia, tranquilidade, segurança para você e toda a sua família. Afinal, nunca se sabe o que vai ter. Além disso, a taxa ficou ainda menor. E o dinheiro que é seu, meu amigo, tem que estar aí no seu bolso. Como diz o ditado, quem chega primeiro, bebe água limpa. Então não perde tempo não. Corre, são só os primeiros 300 que ligarem agora no 0800-591-0124. Ou apontar a câmera aí do seu celular para esse QR Code que está na tela. Já vai direto para o WhatsApp da Bonsim. Bonsim, sempre alegrando o seu dia. Chega mais, bora acompanhar as nossas mensagens. O pessoal que participa conosco.